Quem é você que eu nunca conheci? Onde é que você se escondeu durante todos esses anos? Tereza e Martim não tem mais dúvidas de que Carlos Eduardo é o responsável pelo desaparecimento de santo. Quer falar comigo? Não só com você, mas com você também. Que surpresa. Mas eu não sei se eu tenho tempo pra falar com você, Martim. Pode não ter tempo, mas vai ter muito interesse. Pois o assunto que eu vim tratar é sobre o atentado contra santo dos anjos. Hoje, Velho Chico.